Galera, as brincadeiras sobre o quadro estão rolando, mas a dúvida real é quem teve a ideia de colocar essas pedras nessa sequência do Rock Garden? Pedras de decoração, galera, sem necessidade nenhuma. Hoje a história poderia ter sido outra, né? Graças a Deus não foi, mas poderia. E pra vocês, tinha necessidade essas pedras? Vocês acham que a galera aqui no Brasil tá tentando imitar a Europa de uma forma meio tosca? Manda aí nos comentários o que vocês acham.